Epnaoa! 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 Evocação do Espírito do Pajé! Do Pajé da Tribo Furio! E toda vez que a gente invoca o Pajé, a paz está no recinto! A vibração do bem! Então eu queria pra todo mundo aqui Cantar aqui junto com a gente Fazer uma só voz Vamos invocar esse espírito, o espírito do pajé É na rua, é na rua 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 Com certeza o espírito do pajé É na rua, é na rua É na rua, é na rua É na rua, é na rua É na rua, é na rua, é na rua É na rua, é na rua É na rua, é na rua O grupo Raul Nubeco está na rua É na rua, é na rua É na rua, é na rua É na rua, é na rua É na rua É na rua, 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 é na rua Esses instrumentos musicais Feitos com material que são depositados no lixo De fácil acesso Então tem instrumentos que Tem muitas pessoas que falam assim Ah, eu não tenho oportunidade de estar comprando um instrumento na loja E isso foi uma coisa que fortaleceu mais a gente De não ter a condição de estar comprando um instrumento E estar fazendo o próprio instrumento musical Esse seu instrumento aí, o que é? Esse aqui, olha só Ele é feito com dobradiça de porta Uma lata Uma lata de fazer propaganda Uma lata E esse aqui é uma cama Uma madeira da cama O tripé dele era de uma tábua de passar roupa E as cordas são um arame de pneu de carro Duas cordas E um captador nós usamos aqui para poder competir com os instrumentos Bateria e tudo mais Porque ele era um instrumento acústico inicialmente E para competir era preciso um captador E a gente conseguiu um captador Um instrumento que estava abandonado também De um baixista Aí transformamos ele nesse instrumento musical Muito legal A gente já tem uma pergunta na plateia Quem é? Meu nome é Jaleane Sou do Colégio 414 de Samambaia E queria saber como e de quem surgiu a ideia De fazer instrumentos recicláveis Certo, olha só A ideia, ela surgiu... Eu estudava numa escola E tinha uma banda marcial nessa escola Eu fiquei apaixonado por música Com 11 anos de idade Falava, caramba, quero participar dessa banda E fiz um teste Participei Consegui entrar na banda E automaticamente Com o passar do tempo Eu tive que sair dessa escola E o instrumento pertencia à escola Eu não tinha condição de comprar o instrumento musical Aí eu falei Nossa, eu vou começar a confeccionar um instrumento Vou atrás Aí eu comecei a andar de bicicleta Que é o menor meio de transporte que existe Que o homem já desenvolveu Na minha visão E aí eu andando pela rua da cidade Eu consegui pegar um instrumento Vou até aqui fazer um negócio aqui diferente Gente, esse foi o primeiro instrumento musical Vou até tocar pra você se familiarizar Como é que é o som dele Olha só Como eu tocava instrumento de sopro na banda Eu busquei mais a linha de instrumento de sopro Aí depois eu fui conseguindo amigos Porque nessa época Treze anos atrás Os pessoas achavam que eu era louco Ah, vai fazer instrumento musical com sucata Que coisa doida Ninguém tinha essa consciência De estar reaproveitando o material De uma forma que está hoje em dia Então foi a partir daí que surgiu Todo esse mecanismo aí De fortalecer o grupo Não só com os instrumentos Mas com os vestimentos Também figurino, cenário também Junai, vocês estão trabalhando no segundo CD O lado bom O lado bom Como é que as pessoas podem acessar Ouvir já o som de vocês? Legal O CD é no www.myspace.com Barra Raon no Beco Lá tem um chorinho do que é o trabalho Nós vamos para o nosso primeiro intervalo Com mais um pouquinho de Raon no Beco Se tá na rua Saiada Calçada Que a chuva é brava Lá vem enxurrada Lá vem enxurrada Oi, lá vem enxurrada Se tem canoa Suba nessa proa Que água vem com força Leva a gente boa Na cachoeira saiada Ribeira que deu trovoada Na cabeceira Lá vem tromba d'água Oi, lá vem tromba d'água Lá vem tromba d'água Lá vem tromba d'água Essa música A gente faz uma citação Ao planeta O planeta tá Precisando de socorro O homem destrói O rio amado E a alice controla a cidade Faga Vem água do céu E tudo alaga No norte é a seca Aqui tá bravo Todo ano até Só sem água E pede pra Deus E pra Santa Clara São José e São Pedro Tudo pra Santa Bárbara E pra Iansã Alendo os raios Entre trovoada Sincretismo de um povo Religioso E agradece também Terra abençoada Igual não tem Maré motos